O Lakers vai ter uma chance de pegar o lead e ver quem tem o ball. Uma hora de minuto para jogar. Para o lead. Sim! O Kobe Bryant dá o Lakers o lead. Aqui o Igor. Tudo bem, Igor? É mais um episódio vosso, não é? Que já arrancaram mais cedo que nós, não é? Sim, sim. É mais um episódio. Assim, não tive que... Tu tiveste a ideia. Portanto, eu só estou a aproveitar. Portanto, o Afunda esta semana é às cavalitas do vosso. Ok, ok. E do nosso lado, do Pousa Técnico, lá está. Não está aqui toda a gente. Porque lá está. Estamos a gravar até em memória especial. Às 5 da tarde. Eu acho que foi raríssima as vezes que gravámos a estas horas. Às 5 da tarde do dia. Normalmente costumamos gravar à noite. E por isso não está aqui toda a santa gente, não é? Mas está na mesma aqui o Martim. Tudo bem, Martim? Alô, malta. Tudo ótimo. Eu não estou ainda em modo reentrida. Estás a perceber? Porque eu ainda estou de férias esta semana. E eu pensei. 5 da tarde é excelente. Porque assim a minha noite de quinta continua livre. E isto é muito importante. Nas poucas noites em que eu posso verdadeiramente aproveitar. É, exato, exato. E também, está aqui o grande Pinto. Tudo bem, Pinto? Tudo ótimo, meu pai. Estamos a chegar àquela fase do ano em que já estamos a sentir demasiadas saudades da NBA. E, tipo, já estávamos a olhar para o calendário e ver quando é que começa a pré-época. E já vi, tipo, 3 ou 4 vezes que era só a 4 de outubro. E nunca mais chegou o dia. Mas, pronto, estamos aqui de volta aos nossos episódios. Vamos ver como é que esta época corre. E que, no fim, pelo menos o desfecho seja diferente do ano passado. Que eu não quero ver os soldados a ganhar outra vez. Pois, tu queres uma certa outra equipa do Oeste. Nem que seja ir às finais, não é? Uma certa outra equipa. Lá de Filadélfia, não é? A que tenha sucesso. Mas, sim, exato. Como o Pinto diz, estamos assim um bocado de saudades. Na Piscina de Jogos Olímpicos já passou um mesito. E já temos ali umas saudades. Não haverá um amigável lá das Arábias? Que é mais cedo? Dia 4 de outubro. É 4 e 3. Sexta e domingo. E pensar que era ainda mais cedo. Muito bem. E este episódio é especial. E, pronto. É verdade que podemos ter aqui... Temos aqui algumas notícias. Renovações. Principalmente Jamal Murray. Se não... Lá está o tal máximo que podia receber. Os tais de 30% cap. O Curry que estendeu mais um ano no seu Supermax. E isso. Mas não vamos falar disto. Vamos falar... Vamos falar, não. Vamos fazer aqui uma brincadeirazinha. Que até foi uma ideia minha. Que depois até partilhei aqui com... Lá está com o Martim. Depois até foi com o Igor. E o Igor, como disse... Aproveitou e está aqui connosco também. Para também me ter isto numa funda. Esta brincadeira. Que é a construção de um roster. No roster de 15 jogadores. Lá está. Um roster da NBA que é composto por 15 jogadores. Em que vamos estar baseando no cap space. Ou seja, vamos construir o nosso roster baseando no cap space atual da NBA. Que é os 140. Aponto qualquer coisa milhões. Mas nós criamos aqui uma pequena exceção. Como existe na NBA. Em que não vai ser os 15 jogadores. Vai ser 14. Vão estar... Lá está. Ou seja, o total dos 14 ordenados. Mas é desta época. Ou da próxima época. 24, 25. Tem que... Não pode ser superior. Ou seja, tem que bater pelo menos igual ali ao cap space. E o 15º. Criamos aqui uma exceção. Que é a mid-level exception. Que é o total 13º jogador. Tem que ser um ordenado. Ou tem que ganhar um ordenado. No máximo da mid-level. Que é os 12.8 milhões de dólares. Por isso. Sem mais demoras. Vamos então mostrar aqui. Uma espécie. Lá está. Uma alta que conhece esta... Muitos devem conhecer este site. Que é a Tile List. É que depois na parte de baixo. Temos as caretas dos jogadores. Que nós escolhemos. Que nós já escolhemos as nossas equipas. Mas em primeiro lugar. Vamos poder... Vamos poder... Vamos apresentar os bases titulares da nossa equipe. Nós queremos falar dos nossos titulares. E depois no final vai ser os reservas. Muito bem. Vamos então começar. E até aproveitando aqui a lista. Igor. Diz-me primeiro os teus bases titulares. Então. Ora bem. Então. Eu estive muito inclinado. Eu vi que muitos de vocês fizeram. De ir pelo Jalen Brunson. Que realmente tem um contrato. Extremamente interessante. Mas... Mas depois eu percebi que 140 milhões é muito de dinheiro. E que podia gastar aqui nestas duas posições que são tão essenciais. Podia gastar aqui bastante. E portanto eu fui para Star Power. para força, para defesa, lançamento, criação do seu próprio lançamento. Ataco ao Sexto. Portanto dois jogadores que se completam muito bem. O primeiro é Luca Donsic. Melhor marcador da temporada no ano passado. Portanto estou tranquilo aí com o meu ball handling. E o seu running mate, o seu backcourt mate, é Anthony Edwards. Uma das nossas rising stars. Um jogador que está aqui no processo de afirmação na liga. Dá-me capacidade defensiva. Pode defender o melhor marcador da equipa adversária. Pode naturalmente também ser um jogador de 25 pontos ou mais. E portanto dá-me atleticismo. Dá-me defesa. Complementa muito bem o Luca. Porque a minha ideia era ter Luca Donsic e Jalen Brunson. Mas ter Luca Donsic e Jalen Brunson seria um bocadinho suicídio defensivo. E portanto eu procurei encontrar aqui um jogador two-way. Que me garantisse pontos. Mas também capacidade defensiva. E acho que encontrei aqui um bom pairing entre o Luca Donsic. Que já por si, não sendo um bom defesa, longe disso. É um jogador que fisicamente tem mais capacidade do que o Brunson. Se calhar não de entrega, mas fisicamente. E depois claro, Anthony Edwards. Ah, e só para dizer que é importante nós irmos dizendo isto. Anthony Edwards 42.1 milhões para a próxima temporada. Luca Donsic 43 milhões para a próxima temporada. Portanto, eu gastei aqui mais de metade do meu cap. Gastei aqui 85.1 milhões de dólares, neste caso. Ok. Pinto, passando para ti. Então, qual é a tua dupla de bases? É sim. Base, base pura. Eu só tenho um base. Porque depois do resto, basicamente, tenho tudo wings. Mas pronto. Podemos contar que já que é basicamente a nossa posição que ele vai jogar. Esta ano em New York. Temos Jalen Brunson e Mikkel Bridges no meu backcourt. É sim. Como se vai ver, mais ou menos pela construção que é feita da minha equipa. Isto é tentar ter os máximos de corpos, que sejam switches, capazes de trocar de perímetro e parar as defesas adversárias. Não quis ir para uma segunda estrela, até porque depois gasto alguma quantidade de dinheiro também nas posições de fundo de corte e no posto que eu escolhi. Por isso, tudo a apostar na química em Vila Nova. Jalen Brunson e Mikkel Bridges vão ter muito sucesso esta ano em Nova York. No Mikkel Bridges, eu tenho o plus de jogar basicamente todos os jogos. O homem não falha um jogo desde o sophomore year do high school. Por isso, claramente confiante nas coisas que foi para o backcourt. Jalen Brunson está a receber este ano quase 25 milhões. 24.96. 23.3 do Mikkel Bridges. Por isso, à volta de 48.2 gastos no backcourt da equipa titular. Aproximadamente um terço do cap total. Passando agora para o meu, eu escolhi como base principal o Brunson. Lá está, por questões de ordenados. E estamos a falar de um jogador que até eu lembro perfeitamente, não era? Quando ele assinou o contrato, a malta estava a dizer que era overpaid, overpaid. E agora passando, lá está, há dois anos, salvo erro. E agora, lá está, underpaid. E eu escolhi isso, lá está para ser o meu base criador. E ao lado dele, vou escolher como titular o Trey Murphy, dos Pelicans. Não é bem a posição original dele, mas pode jogar nessa zona. Aliás, nos Pelicans, ele jogou nessa posição. E lá está um jogador que vai ser interessante, já agora, tocando nesta próxima época. Acho que vai ser interessante a época dele, nos Pelicans. E que realmente, eu quero ver se também ele... Eu estou a dizer isto, é no sentido de, acho que é provável poder jogar nessa posição 2. Mas os Pelicans têm ali algumas dúvidas. Sim, entre ele e o Earl Jones, alguém vai ter que jogar, não é? Porque partindo do princípio que o D. John T. Murray será titular. Que o Ingram, se lá ficar, será titular. E o Zaire. E o Zaire, nesses três, serão titulares. Depois temos três jogadores para duas posições. Mas eu parece-me quase irresponsável que eles não joguem com o Trey Murphy e com o Herb Jones. Mas sei que se a Jemma Colum tem sempre o seu stock. Eu acho que nem os Pelicans sabem ainda muito bem aquilo que vão fazer para começar a época. Porque o roster faz muito pouco sentido. Não, o roster faz sentido se ignorares a posição center. Porque tu teres Herb Jones, Trey Murphy, D. John T. Murray, Zion e Brandon Ingram. Eu adoro. Se os cinco puderem jogar ao mesmo tempo, se só contasse ataque, era espetacular. Tens spacing, tens defesa, tens ataque ao sexto. Agora, não é assim que funciona. E, portanto, eles vão ter que resolver essa questão. E ter cinco, fala-me com um sexto homem. E eu não sei se eu tenho spacing, honestamente. Eu ouço assim. Pois, eu também não tenho certeza de acertar disto. Ah, não. É que o Herb é esse tipo dos cantos. O Trey Murphy consegue-se passar o campo imenso. Mas, tipo, o D. John T. e o Brandon não são os maiores. Claro, mas também não vais ter cinco atributos. Agora tens dois. O Ingram não manda triples, basicamente. Eu não sei se seja obrigado. O D. John T. Murray, a ideia é que ele é um pull-up three guy. É um bocado questionável. Porque temos pouco tempo disso ser verdade. O Herb só faz-te cantos. E eu não acho que isso é uma ameaça de spacing a sério. Eu acho que o spacing na NBA agora tem de ser dinâmico. E sobretudo o Trey Murphy, que realmente é isso. Mas está sozinho. Tu tens dois jogadores que lançaram acima de 40% de três pontos. É verdade que uma grande porcentagem do Herb Jones é do canto. Mas isto vai evoluindo. Não estou a contar que ele, aos 23 anos, tenha estagnado o seu basquetebol. Portanto, agora, claro que se quiseres, se alguém jogar com um posto a sério, não tens hipótese de jogar assim. Mas este 5 inicial, que é um 5 inicial que, quando jogou no ano passado, teve um net rating positivo. Até bastante positivo. É verdade que é a espaço e não é contra os 5 iniciais dos adversários. Este 5 específico que eu falei teve um net rating bastante positivo. Mas não dá para iniciar e fechar os jogos assim. Porque defensivamente, a não ser que queiras ganhar todos os jogos de 150 e 149. Mas é difícil isso. Mas como já te viu, como os Ox no ano passado, isso se calhar era um bocado difícil. É impossível. Completamente impossível. Mas lá, já agora, em relação aos Pelicans, até porque eu ia sair a falar deles para a semana, acho. É para a semana, não é Silvio? Sim, sim. A partida, sim. Uma cena curiosa é que os lineups que tiveram Brandon Ingram e Zion e não tiveram o CJ McCollum no ano passado, tiveram um net rating positivo acima de 12. Que é uma coisa um bocado estranha. Mas o que aconteceu? Mas eu acho que tudo... Eu não sei se é tão estranho, porque o CJ McCollum nos últimos dois anos terá muitos lineups onde ele esteve negativo. Pois é isso. Eu acho que mesmo o buraco que ele é defensivamente, já não compensa ele ser titular neste momento. Mas pronto, vamos lá ver como é que os Pelicans vão organizar. Eu acho que eles continuam a estar... E não fico preciso do move, claramente, porque ir em que Daniel Taiz assinar para a época não é solução para nada. Mas pronto, veremos o que aconteceu do David Griffin, que é uma personagem que é muito apreciada por certas pessoas neste podcast, que infelizmente não estão presentes hoje. Ah, o Igor se calhar também é fã. De quem? Do Adrian Griffin. Dos Pelicans. Do David Griffin. Do David Griffin. Do nosso Anthony Davis. Sim, ele que teve essa troca connosco, mas eu continuo a dizer que essa troca, para já, para já, deu-nos um título. Sim, sim, sim. E mais algumas coisas. Aí eles não deu nada, para já. Aliás, não só não deu nada, como eles até estão a tentar mandar uma das peças... Aliás, dos quatro jogadores que trocaram por... Quatro, não, porque o Julius Randle não foi, mas... Dos três jogadores que trocaram, dois já saíram e um eles estão a tentar mandá-lo embora, obviamente. Exato. É dizer, já mandou, só voltou o Ingram, basicamente. O pico do próximo ano é que é mais chato, mas... Não, o pico do próximo ano é para eles, vai para Atlanta. Eu sei, mas foi para eles. Ah, ok. Ah, sim, sim. Martim, passo para ti, então. Para a tua dupla de base titular. Pois, olha, a abordagem também começou por saber... Há um contrato do Brunson que é excelente, que está abaixo dos 30 milhões e... Mas o meu primeiro pensamento foi, eu não confio assim tanto no Brunson, sequer construir a melhor equipa possível como base principal. A segunda escolha foi, ok, eu sei que o Shaggyz Alexander é dos poucos gajos dos All-NBA, das grandes telas que nós temos agora no NBA, que está a receber também abaixo dos 40 ainda. No entanto, o salto entre ele e o Luka Doncic não é assim tanto, e foi fácil a mais ou menos encaixar esse dinheiro à medida que fui preenchendo o resto do plantel. Portanto, Luka Doncic para resolver o meu problema e ter aquele que provavelmente pode muito bem ser o melhor jogador ali em qualquer ano que aí venha, logo a iniciar as 5. O jogador complementar, Derek White, é um preço um bocado maior que a maioria dos wings que estão disponíveis, mesmo os de alto nível. Mas eu queria... A abordagem era simples, eu agora tenho o Luka Doncic, eu não preciso mais de ball handling em nenhum momento, porque eu já sei quanto é que ele vai ocupar nesse departamento. A partir daí, ok, eu quero jogadores que façam 3 coisas, lancem, defendam e tenham a habilidade de meter a bola no chão quando for necessário atacar defesas que estão, tipo, inclinadas para um lado, por causa de toda a pressão que o Luka faz com a bola. E eu não conheço ninguém na NBA, melhor nesse momento, com esse papel, que o Derek White dos Celtics, provavelmente o melhor role player da liga. Portanto, para mim foi um bocado óbvio que, tudo bem, é 20 milhões, é algum dinheiro que está aqui dos 140, mas, no momento em que eu decidi que não ia haver mais uma uma big star com ball handling, pensei, vale a pena esse custo. Ok. Luka Doncic só está a 43 milhões e o Derek White 20, 17 milhões. Eu é que esqueci dizer o meu, é verdade, agora que eu estou a lembrar esqueci do meu, cobranças são os tais 25 milhões e o Terry Murphy é 5.2 milhões. No meu caso são 30 milhões, do teu são os tais 63 milhões por agora gastos. Passando para ti agora, Martinho, outra vez, que é isto que vai ser. Ok, ok. Vai ser Snake, ok. Eu acho que este jogador que, não sei se o Martinho vai dizer, mas acho que este jogador que ele vai dizer temos todos, todos temos este jogador. Eu diria que é gajo para ser o melhor contrato da NBA. Eu vou dizê-lo no fim dos meus três, ok? É gajo? Ok, ok. Não vale a pena começar por ele, vou por ordem, digamos. O meu três, já foi falado, é o Terry Murphy. Esses 5 milhões por um jogador de tuay com este nível de spacing é demasiado. É difícil não aproveitar. Mais uma vez, mantenho também o posicionar. O Derek White vai ser um jogador mais pequeno neste 5. E isso também é bastante importante nesta fase. Agora que já meti este spacing à volta dele, vou preocupar-me em usar um bocado a abordagem. Eu pensei, eu preciso defender, eu vou precisar defender equipas com o Jokic. Eu vou precisar defender equipas com muita qualidade. Uma oposta, não sei se é a pessoa mais indicada para isso, num para um. Portanto, as alternativas foi. Agora tenho duas opções. Jaron Jackson Jr., que é um contrato incrível da NBA. Certo? Que são aproximadamente 25 milhões no próximo ano. Ou, o jogador que eu acabei para escolher, apenas por ser 3 milhões mais barato, e ajudar a encaixar outras coisas. Aaron Gordon, com toda a sua habilidade de ser um jogador complementar à volta de Nikola Jokic, no que temos visto nos últimos dois anos. Mais à direita? Ah, está aqui, está aqui. Não estava a ver. Não estava a ver. Esquece, esquece. Obrigado, obrigado, obrigado. Tranquilo. E acho que vai encaixar exatamente... Acho que vai saber mexer-se nas ações de pica no local que esta equipa vai ter semente com o que faz com o Jamal Murray e o Nikola Jokic em Denver. A fortaleza defensiva que ele dá é impagável nesta altura. Não vai precisar de bola. Mantém todos os requerimentos que eu precisava. É um jogador que está habituado, no dia dos tempos de Orlando, a criar com a bola quando é preciso, ou a atacar mismatches. Mas, e também está, permite-me proteger o meu poste num 1 para 1 contra jogadores de maior envergadura. Quem é o meu poste, quem é o jogador que provavelmente devemos todos ter, está a receber abaixo da mid-level exception do próximo ano. É o Victor Oemariema. Pois. Eu estou a tentar fazer uma abordagem semelhante a Timberwolves ou Lakers para defender o Nikola Jokic, no qual o Iamariema vai estar a controlar o campo inteiro, enquanto o Gordon tenta ficar a chatear o ex-colega de equipa e o melhor jogador do mundo. Este é o meu plano. Se vai funcionar, deixo a vossa opinião. Acho que lá está, tens, como é que vou dizer, tem a lógica que tu falaste da tua line-up, sinceramente. E apesar do spacing do meu frontcourt ser questionável, ok, nas minhas posições finais, eu acho que já vimos que o Gordon sabe muito bem navegar esses passos, quer seja no Dunker Spot, quer seja ser o segundo screener de uma ação qualquer, podes fazer Spain, podes fazer tipo Double Drags, tens maneiras de trabalhar a coisa. E o Iamariema, é a minha fé que o shot vai melhorar um bocado. Aqui é a minha fé. Aqui estou inteiramente a meter-me nas mãos deste talento. E também pensar que é assim, a minha equipa é de todas jogadores que, ok, vamos dizer que para o ano não dá. Daqui a dois, três, ainda estão todos no seu pico de forma, se calhar o Gordon um bocado menos. Portanto, não estou preocupado. Isto é uma equipa a médio prazo também, não é só agora. Mas olha, tens aqui uma vantagem, é que o Don Cid diz assim, é pá, com este Iamariema posso passar a bola muito mais para cima que ele chega lá e afunda. Sim, tu até podes fazer a pick-and-roll com o Aaron Gordon ou uma pick-and-pop com o Murphy e deixas o Iamariema aí e recolher a bola onde elas tiverem, estás vendo? Já, já, já. Há várias maneiras de... Há várias maneiras. E aí está, o spacing não é perfeito, mas também eu arranjei vários jogadores, vamos ver com profundidade, para criar line-ups que sejam puro three-point shooting à volta do Luca também e do Embi, se eu preciso. Essa facilidade depois também interessa, não é? Ah, ok. Eu, de um lado, escolhi para titular Jalen Williams, contrato... Ah, já agora falta falar dos teus ordenados, não é? É, Trey Murphy 5.2, não é? Ah, sim, o Gordon é aos 22, que era aos menos 3 que os 25 do Jaron. E eu disse que o Embi recebia menos que a Mid-Level Exception, ele recebe 12 pontos... 7. 8. Ou 7. E o 16, portanto, 7 deve estar correto. 7. E o Trey Murphy já tinha dito que também eu escolhi 5.2. Do meu lado, eu escolhi para três, embora isto, vocês vão perceber que a nível de posições pode ser um bocado versátil e dependendo do contexto. Eu, a três, escolhi o Jalen Williams, pá, com este contrato, não há... Eu é daqueles jogadores tipo, contrato rookie, e na por cima, contrato rookie, ele não foi escolhido nas primeiras escolhas. Foi escolhido, lá está, já não lembro em que posição foi, pá, a 8ª ou 9ª. Foi quase o que vai dar, sim. 12, sim. E ainda mais, ainda mais, ainda mais. E ainda mais, já mais, o que eu pensava. E eu tive que escolher, lá está, este jogador, Jalen Williams, que, pá, pode ser um jogador que também, Ball Handler, como vimos lá está no jogo com a City Thunder, a ser um parceiro de ataque do Abera do Shea, e depois também a questão do triplo, que embora tenha os 40%, embora não ache, lá está, um shot critter, por exemplo, no nível do Trey Murphy, mas mesmo assim, se há desenrascar, e lá está, eu também confio na questão defensiva, que até acho que nesta época vai ser uma coisa que ele também, já, não vou dizer que ele é mau, não, mas acho que ele vai ainda melhorar nesse sentido. A 4, foi o Herb Jones, lá está, é que me diga. Isto é muito versátil. Eu pus aqui a 4 por questões do, de posição que ele está no ataque, que ele é basicamente ali o gajo do cantinho, eu sei que depois no lado defensivo ele está basicamente a defender os bases, ou os jogadores principais da equipa adversária, e foi mais por causa desse sentido, foi por causa de, pá, eu nesta equipa, tenho o Brunson, tenho o Trey Murphy, dá o espaçamento, o Jalen Williams, pá, o Word no ataque, pode ficar ali no cantinho à vontade para lançar os seus triplos, ainda por cima, a seguir, vou dizer o meu post, ainda vão perceber mais o que eu quero de lá chegar, e depois busquei aqui o Herb Jones para titular, que é mesmo para questão defensiva, lá está, para dar a tal segurança defensiva desta equipa, e realmente ser o principal jogador, o principal stopper, lá está, da principal ameaça que vem do outro lado. E finalmente, a post, pá, eu tive que escolher o Nicolai Oquites, porque é o melhor jogador do mundo, e aqui, pá, é tipo, não estou a ligar para os contratos, eu vou buscar o melhor jogador do mundo, que é o Nicolai Oquites, que provou ainda, a meu ver, do que eu vi dos Jogos Olímpicos, provou ser ainda o melhor jogador do mundo, e pá, é o Nicolai Oquites nível de ataque, fazer esta equipa, a jogar, e depois lá está, eu gostava muito de ver, lá está a interação dele e o Brunson, que acho que vai resultar muito bem, sinceramente, acho que resultava, mas pronto, isto estou a falar na teoria, e eu acho que ia resultar muito bem, e sinceramente, pá, não tenho assim mais nada a acrescentar, porque é o Nicolai Oquites, e nós todos já sabemos o seu real valor, e o que é que dá nesta equipa, sinceramente. Passando para ti, Pinto. Sim, olha, é muito rápido, eu tenho o JW também, tipo, o JW tem o problema de não saber criar lançamento quando há para o lado direito, mas se deixarem sempre para o lado esquerdo, e tendo em conta o defensor que ele já é, e o lançador que ele é, que lança acima de 42, 43% de catch-and-roll, mas tudo aquilo que ele já dá com o criador e as porcentagens absurdas que ele tem já dentro da área pintada, é uma easy sell para mim, e para além de poder manipular muito bem pick-and-roll, por isso, fácil, ainda por cima com o contrato que tenho. O meu 4 é o MB, e isso vai ficar mais perceptível depois quando eu escolher o meu 5, eu sei, eu ainda não confio a 100% no triplo do MB, e acho que quando, e acho que se algum dia o triplo dele for algo na hora dos 37, 38%, será mais para frente na carreira dele na NBA, porque com aquelas mãos enormes é um bocado difícil a lançar ao sexto, mas tudo aquilo que ele lê em termos de defensor, tudo aquilo que ele dá em termos de spacing vertical, e é algo que o meu post neste momento já não dá, acho que é uma coisa que é muito valiosa na equipa e não vai mais no contrato que ele tem. E já agora, o meu post é o Brook Lopez, e porquê que é o Brook Lopez? A ameaça que ele é em termos de espaçamento, aliada ao defensor inacreditável que ele é da área pintada, tornou-se uma escolha fácil para mim, principalmente tendo em conta que tinha o MB na equipa. Por isso, o contrato do MB já foi equidito, do JW também, o Brook recebe 23 milhões, portanto, fica um 5 que é perfeitamente capaz de meter o adversário a sua possível lá abaixo de 100 pontos, portanto, completamente confiante com aquilo que a minha equipa reserva para o futuro. Eu esqueci de dizer, verdadeiro, o Eduardo Jones, o Eduardo Jones ganha mid-level, 13 milhões, no meu lado. É Igor. Muito bem, eu quando disse há bocado que achava que o Martim ia dizer este jogador porque é o melhor contrato da NBA a nível de valor jogador, é o Jalen Williams. O Jalen Williams ganha 4,7 milhões de dólares. Isto é ligeiramente acima do dobro, do mínimo, portanto, é absurdo. Portanto, o Jalen Williams está, naturalmente, na minha equipa, e eu depois fui mais ou menos pelo mesmo princípio do Pinto, mas fiquei surpreendido por ele ter gasto tanto no Bruco Lopes quando há um jogador que não é ainda o nível de ameaça do Bruco Lopes, mas é melhor porque é mais novo, quase metade da idade, é mais dinâmico nesse sentido, que dá, se calhar, mais até capacidade de defesa do rim. Estas duas posições que eu vou dizer, vou dizer aleatório porque eles são facilmente moldáveis, um para jogar a 4, o outro para jogar a 5, eu tive que meter os dois porque este jogador que eu vou dizer agora só ganha 10 milhões, 10.8 milhões, que é o Chetomgram. O Chetomgram que este ano vai, vamos ver quanto tempo, mas certamente algum tempo vai ter de jogar num line-up de double big, com a Isaiah Ertenstein, portanto está perfeitamente capaz de poder ser 4. Aliás, nós, não este ano que passou, esta época que passou, porque esta época que passou eles não tinham, mas na época anterior, nós suspeitávamos, antes de ele se alusionar, nós suspeitávamos que ele tivesse que jogar a 4 porque podia não ter capacidade física para aguentar uma época toda a jogar a 5. O que é certo é que ele mostrou que tem, mas neste caso eu vou usá-lo a 4, porque ao lado tenho o Victor Wayne Bayama, portanto acabo por ter aqui, com a exceção de Luca Donsites, stoppers, em formatos diferentes, portanto o Anthony Erdorz e o Alan Williamson têm um tipo de stopping e Chet e o Victor Wayne Bayama têm outro. E portanto, é por isso que eu estava a dizer que fiquei surpreendido, Pinto, e gostava de ouvir se tinhas pensado no nome do Chet, porque estamos a falar de menos de metade do ordenado do Brook Lopes, que às vezes poderá dar jeito, se bem que tu com o Brunson acabas por compensar isso, não é? Eu vou-te explicar, eu quando estava a fazer o meu roster, eu preenchi as primeiras 4 posições e depois aposto no T, tipo, Brook e Chet, se estás a ver. E depois, no fim, o Big Mac estava em termos de espaço e tirei o Chet e o Brook, porque eu acho que eu prefiro ter o big body do Brook, em comparação com os dois slims, que são o Embi e o Chet. Portanto, e também por ser uma presença mais imponente ali debaixo do 6, até porque vimos os problemas que o Zucco City tiveram para ressaltar a bola, principalmente nos playoffs na série contra a Dallas, em que o Derek Lively e o Gafford, não vou dizer que fizeram o que quiseram do Chet, mas foram uma presença muito importante ali na tabela, portanto o Brook resolve-me esse problema, mas o Chet, caso eu precisasse de cortar em algum lado, seria a minha opção suplente ao Brook. Muito bem. Igor, agora vou... Igor, não, não, ia dizer, não, vou recapitular só, para a malta, lá está, que estiveram em áudio, dizer os 5 titulares então, e agora então escolheu o Luca Doncides, Anthony Edwards, Jalen Williams, Chet Onglund e Vitor Amaniama, o Pinto escolheu o Brunson, Michael Bridges, Jalen Williams, Chet, não, o Vitor Amaniama e o Brook Lopes, e ao sair dele escolhiu o Brunson, Trey Murphy, Jalen Williams, Albert Jones e Núcleo Jokic, e o Martim por fim escolheu o Luca Doncides, Derek White, Trey Murphy, Aaron Gordon e Vitor Amaniama. Passando para ti agora, Igor, reservas? Eu vou já, se calhar até sugerir a dizermos qual é que era a nossa mid-level, porque acho que a nossa mid-level encaixa bem nesta posição do sexto homem, e depois podemos ir ao banco. A minha, a minha, eu ao início tinha pensado num jogador para a mid-level, e alguns de vocês escolheram esse jogador, mas depois na minha pesquisa apercebimos que há um jogador que vem de uma época brutal, que está aqui num trajeto de, que está aqui num trajeto de afirmação na liga muito interessante, ofensivamente e defensivamente, eu acho, ajudem-me, que ele foi, não, não foi o Most Improved, pois, o Most Improved foi o Maxi, mas foi All Star pela primeira vez, e teve aqui um crescimento incrível, ele dobrou o seu número de blocos, ele aumentou o seu número de roubos, ele aumentou quase em 50% o seu número de assistências, o mesmo para os ressaltos, effective field goal de 53%, lançamento de 3 pontos nunca vai ser uma grande arma, mas passou de 28% para 34%, portanto aqui num crescimento que poderá ou não, vamos ver, será sustentado ou não, muitos desses lançamentos também através do dribble, portanto interessa-me bastante, e é no fundo a capacidade que eu terei para jogar aqui com um ponto forward, eu queria ter um jogador que me desse essa capacidade de ser point forward, de ser no fundo um LeBron James em versão não-LeBron James, e esse jogador é o Scottie Barnes, o Scottie Barnes ganha 10 milhões, portanto ele 10 milhões, 10.1 milhões, ou seja, é um contrato incrível também, como eu disse foi All Star pela primeira vez, praticamente 20 pontos, 19.9 pontos, é também uma ameaça de triplos-duplos, é point forward, nunca vai ser um grande lançador como eu disse, mas está aqui, parece-me, num trajeto ascendente também nesse sentido, não acredito que vá ser um jogador de 40% nunca na sua carreira, mas se andar aqui mais de 3, 4 pontos percentuais pode ser um jogador também respeitado nisso, e vai ter uma época, uma época inteira sem Siakam e sem Ojeanu Nobbi, a equipa parece-me que vai se inclinar para que ele seja realmente point forward a full time, como já foi em grande parte da época passada, e a este contrato 10.1 milhões, arranjar um jogador All Star não é fácil, e portanto o Scottie Barnes é a minha, ah não, desculpa, a minha mid-level era o Victor Wayne Bayama, claro, mas o Scottie Barnes entraria também nesse sentido de mid-level, mas no fundo é o meu sexto homem de poder jogar também com um point forward, depois eu terei aqui alguns jogadores para dar espaçamento para as suas penetrações, mas estaria confortável com o Scottie Barnes a jogar a titular neste 5 que eu aqui coloquei. Eu, por acaso, tenho a mesma coisa que tu, mas não é o meu mid-level, mas é como tu também, a mesma explicação, ele também é uma espécie de six-man, mas o meu mid-level não é esse, mas até posso ser avançado o meu, e já foi falado aqui, é o Eman Yama, e o Eman Yama, exato, está aqui, também foi a minha mid-level, porque lá está, tal como o Cato Mão Martim diz, calha o mesmo valor exato, e pronto, e foi uma escolha fácil, basicamente, e por isso pus aqui o Eman Yama na zona da mid-level. Pinto, o teu é diferente, Pinto, dos nossos três? O meu é um dos melhores contratos da NBA, e quando os Knicks lhe deram o contrato no ano passado, com quatro anos a receber a mid-level exception do ano passado, tipo, foi um dos maiores golpes da off-season da época passada, e esta é a que aprovou, e esta é a época, acaba a época, acaba a época sempre titular, quando não era previsto que ele o fosse, tipo, à entrada para a temporada, porque o previsto, tipo, titulador de Niko Taro, contra o Grimes, e rapidamente o Dante Vincenzo passou-lhe a perna, até que o Grimes acaba por ser trocado, portanto, já agora, é o Dante, excelente defensor, excelente defensor de ponto-atac, um tripulista inacreditável lançar mais de 10 triplos por jogo, e acima de 40%, fez uns play-offs absurdos numa equipa dos Knicks que andava a jogar a maior parte dela só com uma perna, por isso sim, tenho o Dante na minha mid-level, e eu, tipo, eu tentei usar a minha mid-level, tipo, em jogadores que não tivessem um contrato de rookie, tipo, jogadores que tivessem mesmo com um contrato de mid-level exception, como está, neste caso, o Dante. E o Dante foi mesmo no ano passado, foi a contratação em que os Knicks usaram o mid-level, exatamente. Martim, tu também escolheste o M. Banyama na mid-level, mas diz-nos o tal sexto homem que escolheria, o jogador mais importante do banco, digamos assim. Na verdade, o que eu fiz um bocado acabou por ser, como eu tinha vários jogadores que queriam na mid-level, eu acabei por seguir a abordagem do Pint e a minha declaração de qual é a mid-level passou para o outro jogador. Não faz muita diferença, eu já chego lá, mas porque não é uma six-man, não vai ser agora. Uma six-man, ao dia, não me lembro. Porque vocês mencionaram porquê. Eu simplesmente preferi que ele fosse um bocado o ball-render principal da minha equipa de banco, em vez de estar a jogar o lado de Luka Doncic, porque eu acho que ele merece mais bola que isso. No fundo foi apenas essa a questão. Mas sim, é impossível, com aquele contrato não havia muito a fazer. Não vale muito a pena avançar. Queres que eu diga já qual é a mid-level para apresentar o sétimo gajo? Ou fazemos... Como quiseres. Podemos dizer o sétimo gajo. Exato, exato. Tudo bem, eu vou meter o Dante. Vou seguir. É o mesmo tipo que o Pinto. Eu preocupei-me em maximizar o spacing com a profundidade do meu plantel e a verdade é que os meus top 3 shooters do ano passado, na métrica de shooting que eu tenho, acima de mil minutos, vá. O top 3 é o Steph Curry, o Dante e mais um jogador. E todo o top 3, que não é o Steph Curry, está na minha equipa. Isto era a minha prioridade. Esse jogador será o Gresson Allen, não? Não, não é. Porque o Gresson... O Gresson, apesar das percentagens serem muito altas, aquilo foi tudo muito triples completamente abertos. E eu valorizo um bocado mais pessoas que têm tipo shots mais difíceis. E depois também o volume por posse de bola, por 100 posse de bola. Tudo isso combinado faz com o Gresson, deixa um bocadinho nos rankings. E ali o Malik Weasley, não era? Malik Weasley, eu sei que antes tinha uma porcentagem, mas era basicamente wide open, não era? Já não me lembro como é que foi. Por acaso o Gresson lembra-me porque era o contraste maior entre, digamos, a porcentagem e onde é que ele estava nos meus rankings. E é exatamente porque, portanto, adia até o que era. Mas sim, eventualmente eu já revelo qual é o top 3, se ninguém chegar lá. Ok. Mas já agora completa só os teus reservas a parte dos bases, já agora. Assim já... Ok. O outro base estava aqui, é o Orbe Jones, também já é um jogador que foi falado. Não há muito a acrescentar. Ok. Ok. Então esta é a tua dupla de bases, exatamente, Orbe Jones. Ah, faltam-te ainda os dois outros bases, pá. Para tu abrir a tua lista. Ah, tu queres que eu ligue a tua... Desculpa, os reservas? Os bases todos. Os bases reservas. Sim, sim, sim. Ok. Porque a partir daqui, os dois bases que sobram foi um bocadinho... Ok, deixe-me procurar os contratos mínimos, ou equivalentes a esse valor que tem... Que, se calhar, dão mais bang for my buck. E, obviamente, um deles é o Tyus Jones, um playmaker de uma eficiência absolutamente incrível. Toda a gente sabe, ele passa a vir a liderar em tabelas de assist turnover ratios. E a verdade é que ter algum... É o único, realmente, playmaker, table setter que eu tenho na equipa que não o Luka Doncic. E eu achei que isso era uma vertente importante para acrescentar. Depois, o Andrew Nembhard está a receber abaixo de um vet minimum. E um jogador que recebe abaixo de um vet minimum nesta fase era muito importante para mim. Portanto, ter um jogador que tem uma boa habilidade defensiva, um bom screen navigator, que já mostrou jogos muito bons de criação, especialmente vimos nos playoffs os flashes que ele tem quando o Alderburton estava fora. Portanto, ter este jogador como oportunidade extra, como o meu sexto base, a receber abaixo de um contrato mínimo de veterano, foi um bocado non-brainer para mim. Em relação ao Nembhard, já agora, que até porque não o escolhiu, eu acho que faz muito... Aquilo que faz menos sentido para mim nesta equipa dos Pacers é como é que eles, tipo, no 5, têm 4 jogadores que se podem considerar bons defensores e são completamente horríveis a defender. Porque, tipo, estamos a falar do Nembhard, do Nismith, que são 2 defensoras de ponto de ataque, tem o Siakam e tem o Mal Turner e são, tipo, completamente horríveis a defender. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Eles não terão o titular... Ou o Nismith jogou algum tempo a titular ou aquilo acabou rápido? O Nismith foi titular a época quase toda. Foi, já, já. Eu sinto que o problema é o Alibard e o Nismith. Opa, eu não acho que o Nismith, tipo, se puseres o Nismith num wing, ele dá-te cumpre. Ok, o Alibard também é horrível, mas não devia ser, tipo, justificação para ser, tipo, a 25ª menina de defesa. Eu acho que, não é justificação, mas eu acho que o Nismith é um dos piores off-ball defenders da NBA, meu. Opa, ok, mas não... Há equipas com pior personal. Ah, mas o gás está completamente perdido o tempo inteiro, é só por isso que eu também o mencionei na mesma linha. Ok. Os meus debates suplentes, lá está, basicamente mencionaste muitos deles, o Tyus, o Jones, por motivos que falaste, na próxima contrato mínimo, lá está, tinha que ser. E o Nimbardo também é a mesma coisa, também tinha que ser, lá, contrato, lá está, abaixo do mínimo, não podia deixar escapar. Depois, escolhi o teu Paul Ziansky, Martim, o teu Paul Ziansky, porque realmente gostei da época dele, muito energético, ressaltador, esteve, ou seja, eu que mais, aliás, não foi só ele, foi o Jackson Davis, jogadores rookies que já estão, como também vieste comentar durante a época, que já estavam uns prontos para a NBA e entraram bem no sistema dos Warriors. E o Paul Ziansky e o Washington, foi um desses casos. E que realmente, pá, eu também, quando eu vi o contrato dele, pá, não tenho que ir buscar porque também gosto daqui do homem. Sim, o Pods recebe apenas 3 milhões e meio e eu próprio percebo a tentação. Se não fosse eu estar tão obcecado com ter gás que eu sei que são totalmente 2A, que são realmente forças defensivas e que vão fazer shutdown a vários dos adversários, mas eu adoro o Pods a sacar charge calls, é sempre divertido, mas não encaixava, digamos, na minha filosofia, é um jogador inquilamente inteligente e ainda bem que os Warriors, ainda bem que alguma coisa acertaram no meio daqueles drafts e o Pods é realmente o melhor que cedo ali, para mim. E depois, por fim, foi o Nikhil Alexander Walker, que ganha os 4.3 milhões, agora estou aqui à procura, como é que vejo? Está aqui, está aqui, está aqui. Já encontrei, já encontrei. Ó pá, e por Gers, que eu gosto, sou fã do jogador, gosto dele como role player. Tem um pequeno o teu banco, Silvio, tem um pequeno o teu banco. Eu sei que é pequeno, pá, mas o Nikhil Alexander Walker, pá, é um rapaz esforçado. É esforçado, isso é maravilhoso. Gosto do esforço dele, defensivo, aliás mostrou nestes playoffs, a ser uma das carraças ali do Jamal Murray. Mas lá está, eu meti aqui. Ok, o lançamento dele não é assim uma coisa de muito confiar, mas eu fui, lá está, eu fui mais por gosto. Eu gosto aqui do rapaz canadiano, do primo, do cheio. Pinto, quais são as teus reservas bases, então? É sim, um deles gostei, o Dante Caruso, que era tipo um no-brainer choice, tipo, para mim, completamente no-brainer. E depois, a razão pela qual eu não escolhi nem o Tyus, nem o Brandon Podjemski, nem o Brandon Dempard, é porque a mim não fazia sentido absolutamente nenhum andar a escolher bases para uma terceira unidade com a capacidade que eles têm para contribuir já. Ou seja, não fazia sentido ter uma terceira unidade com bases que podiam perfeitamente ser titulares na NBA, até que vão ser titulares na NBA esta época, o Tyus em Phoenix e o Neymar em Indiana. Portanto, optei por escolher jogadores que podem evoluir e ser tipo peças-chave de um futuro a médio e longo prazo. Portanto, um dos meus jogadores favoritos deste draft, e que tenho a certeza absoluta, que a partir do momento em que os Wizards decidirem que têm que trocar o Malcolm Brogdon, vai ser um dos candidatos a rookie do ano, tipo, mas lá está, eu acho que ele não vai ter minutos suficiente, porque o Brogdon vai ficar em Washington, e é a Carlton Bob Carrington, quem ouvir jogar, acho que fica rapidamente para o jogador. Ao contrário do Martinho, eu sei que o Martinho gosta muito deste tipo de bases, mas pronto, já tínhamos essa conversa, mas é um jogador que no lado defensivo não, já é um jogador que consegue ser um positivo do lado defensivo, tem uns braços enormes, tem um wingspan, acho que 6'8 ou 6'9, alguma coisa assim, sendo um base com 6'4 ou 6'5, é um shot maker incrível lá nas novas de mid-range, ainda não consegue criar separação no 1 contra 1, mas manipula muito bem play and roll, é um jogador que tem alguma dificuldade à volta do ar, mas acho que em termos de... é gajo para encher a stat sheet se jogar 30 minutos por jogo, logo no primeiro jogo da Universidade, em Pit, fez logo um triplo-duplo, é um jogador que eu sou muito fã, por isso fica aqui o meu heads-up para aquilo que vai ser época do Bob Carrington, caso ele tenha minutos, e depois... Só um segundo, eu sei que nós falamos sobre ele na altura, eu também quero dizer que eu entretanto, eu acho que de underrate está a cabeça dele de ler o jogo enquanto pick-and-roll ball handler, e há a verdade do jogo, o meu medo é que há a falta de rim pressure, eu senti que a defesa não vai ser provavelmente incrível, aqueles instintos... Inicialmente eu estava um bocado com medo, ok, isto vai ser um bocado tipo Cam Phelan is the kind of guy, o que não é a minha cena. Mas não é. Mas não é, mas não é, a cena é que, apesar de eu ter de respeitar mais, porque aí está, eu ouvi-o falar um bocado da maneira como eu leio o jogo, vi-o a fazer o breakdown do próprio filme, e isso fez-me ficar muito mais interessado nele enquanto jogador, perceber as leituras que ele faz e como ele pensa no jogo, é só uma questão de, aí está, a falta de rim pressure, a defesa, estes self-creators, para mim tem um certo teto, a não ser que sejam absolutamente incríveis a isso, e eu não sei se é isso que vamos ver, portanto... Ó pá, eu acho que ter NBA spacing comparado ao spacing que ele tem em pits, acho que vai ajudá-lo bastante, tipo, encontrar driving lanes e, tipo, chegar ao sexto, é porque ele é um jogador grande, mas é uma coisa que ele vai aprender com os anos, não tenho dúvidas disso. Acho que não vamos ter, tipo, Jalen Green a lançar, tipo, 30% nas áreas próximas do sexto, acho que não vai ser esse tipo de jogador, e isso ajuda logo. Sim, mas aí está, o Jalen é exatamente o estilo de jogador que eu também... Estes são os bases que eu não quero, tipo, nem dados estás a ver, mas tu... Isso aí. Pronto, o meu segundo base é um jogador que tem corpo de extremo, é um autêntico bull, um dos jogadores que seria a primeira pick do draft este ano e que, tipo, optou por o sair do ano passado, Cam Whitmore, acho que vai ser uma peça full crawl da rotação dos Jocats este ano, acho que ele já aprendeu a jogar basquetebol, que era uma coisa que ele não sabia no primeiro ano da LNBA, e este autêntico bull que é um muito bom defensor de ponto de ataque para aquilo que ele já é e a capacidade de lançamento que ele tem, apesar de, pronto, acabar a época sem nenhuma screen assist, não acabou, Martim? Acho que tinhas isso, acho que acabou sem fazer nenhuma. Eu não sei se ele acabou sem fazer nenhuma, eu sei que ele não tinha nenhuma. Deve ter acabado com zero, não é? Deve ter acabado. E não conhecer o conceito de passar a bola, pá, é uma coisa muito complicada ali no cenário do Cam, mas acredito no potencial, acho que tem tudo para ser a longo prazo o titular da presença do Jocat. Ele fez uma, ele fez, ele fez. Deve ter sido naquele último jogo. Subiu a zero, tornou-se o único jogador, ela era a única com mais 500 minutos que tinha zero, mas ela arranjou. Epá, é inconsistente o quanto eu adoro o Cam Whitmore depois do que eu acabei de dizer dos outros jogadores. Epá, mas ele é um bula, ele está a atacar o sexto, sabe? É isso, é rim pressure, é atletismo, é tipo a explosão dele, é um bocado diferente. Sim, ele já tinha mostrado isso lá está antes. Upper body strength do gajo, tipo, um animal mesmo. E agora, diz-me as tuas reservas então dos bases. Diz-me só, aqui na questão dos Rockets, o Pinto disse que acha que o Cam Whitmore vai ser importante na rotação deste ano dos Rockets. Isso quer dizer que há jogadores que foram importantes na rotação dos Rockets, que vão sair da rotação dos Rockets, porque para além do Cam Whitmore, há um outro jogador, que não é que seja a mesma posição, mas só temos x minutos para encher uma rotação, que praticamente não jogou o ano todo. Que é o termo... Está, também está na minha equipa. Mas eu... Portanto, se assumirmos que eles não vão trocar o Jalen Green, se assumirmos que o Ament Thompson será muitas vezes também utilizado como base, ainda que eles prefiram que ele faça point center, se assumirmos que Shen Goon estará lá também, se assumirmos que uma série de outros jogadores que eu mostro aqui a esquecer, certamente lá estarão, eu diria que será difícil ao Cam Whitmore, a não ser que realmente que ele faça aqui uma explosão absurda, e aí, mas aí não podemos calcular isso nesta fase, será difícil ele ser importante na rotação, acho que vai cravar minutos na rotação, ser importante, acho que eles estão um bocadinho crowded, eles estão na fase de ver quem é que está aí. Sim, eu acho que o problema dos Rockets, eles no ano passado deram muitos minutos à rotação àqueles veteranos que eles lá têm, o Warren Holiday, o Jeff Green, o Jock Landell, e há mais dois que também ocupam vagas, e são dos veteranos que eu não estou a lembrar agora. O Tate, não? É o Tashon Tate, e não é o Reggie Bullock, porque o Reggie Bullock estava lá no ano passado, e não está a estar... Sim, tu já disseste todos, era o Green, o Holiday, o Tate e o Landell, porque eu vim ver até os minutos do ano passado, e eu acho que a única outra pessoa que também tem alguma possibilidade de perder, se calhar, algum papel, é se o Dylan Brooks perder um bocadinho de significância. Exato, é o Dylan Brooks. Ou seja, eles claramente estão naquela fase, é que ainda por cima eles tiveram uma dictonomia estranha, que fazem uma época positiva com o Shen Goon, e quando o Shen Goon se lesiona... Mas eu já conto a lixo. Mas eu já conto a lixo, basicamente. Não, não, eu sei, mas isto para dizer o quê? Que se, quando o Shen Goon se tivesse lesionado, a equipa estivesse vindo abaixo, aí eles já podiam ter tirado a conclusão de ok, o Dylan Brooks não serve para nós. Mas é que eles ainda não puderam tirar essa conclusão, pelo menos oficialmente. E portanto há aqui muita gente em Houston, e eu estou curioso, acho que é uma época decisiva para eles como franquia, não no sentido de têm que ganhar, mas no sentido de eles no final deste ano, ou durante este ano, vão ter de fazer escolhas, e escolhas importantes, e escolhas que até podem abanar um bocadinho a liga, e portanto estou muito curioso. Isto, pegando aqui pela questão do Whitmore, que é um jogador que eu adorei no ano passado, acho que o Martim disse-o perfeitamente, o rim pressure dele, associado a uma série de outras coisas que ele tem, inatas ainda, porque ainda não estão trabalhadas, pode ser realmente um caso aqui muito sério. Já agora, o outro jogador dos Rockets, que me faltava para os que uns, é o AJ Griffin, que eles foram buscar a Atlanta. Pronto, basicamente, eu acho que o banco deles esta ano vai ser o Amen, o Reed, o Cam... Pois, e não o Reed, exatamente. Exatamente, lá está. Eu acho que vai ser o Amen, o Cam, o Reed Shepard, o Tari e o Steven Adams. Eu acho que esta vai ser a unidade do banco. É a unidade do banco. Agora... Vamos ver, vamos ver, porque o Steven Adams, eu não sei se ele vai estar em condições para ter minutos a sério. Vamos ver. Ali as coisas não estão fáceis lá para o joelho, mas vamos ver. Olha, vamos avançar. Portanto, também é o caminho de ser desenvolvido, não é? É isso, é verdade, também é verdade. Também não precisa jogar muitos minutos que tem o Xangun. Nada, nada, exato. E não é só isso, ele não é só o Xangun, é o próprio Ament Thompson. Eles, no ano passado, acho que descobriram ali qualquer coisa com o Ament Thompson no ataque a fazer de center. Funcionou muito bem. Com ele e o Jabari no front-cone. Exatamente, exato. Mas o Jabari na linha 3 e o Ament, tipo uma espécie de Raymond Sainz, digamos. Sim, a fazer ali, como fazia o Bruce Brown quando estava em... Oh, isso, aliás. Em Brooklyn. Em Brooklyn. Na verdade, foi o pequeno role center do gajo, é. Exatamente. Olha, eu fui com o Tyce Jones, acho que esta dispensa, vocês já explicaram. Eu vou guardar um guard para o fim porque eu quero que ele seja o meu 15º jogador, no fundo. Portanto, vou aqui colocar... Guard forward, eu considero mais guard, ainda que às vezes o obriguem a defender forwards e normalmente quando lhe fazem isso a coisa não corre tão bem. Eu considero que é, como foi no ano passado, o Derek Jones Jr. tem a capacidade para ser a melhor pick-up, no sentido valor, o jogador do ano, que é o Gary Trent Jr., que foi um jogador que teve um bocadinho azar no mercado, porque ele não é um jogador de ganhar 2 milhões, não é? É um jogador de mid-level, nessa ordem. Correu-lhe um bocadinho mal aquilo lá em Toronto e de repente o dinheiro secou em todo o lado e ele ficou aqui um bocadinho perdido. Mas é um jogador que, tal como o Martim tem na sua equipa, defensor de ponto de ataque, não tão de rotação, mas é um jogador que me dá isso e dá-me balançamento. Ele é um jogador que nunca esteve, que vem de um dos seus melhores anos de carreira. Eu vou ignorar aqui o segundo ano da sua carreira onde ele lançou a 41%, lançou a 39%, portanto está mais ou menos nas suas médias. Ele tem média de carreira 38% e tem andado sempre aqui, portanto vou assumir que é esse o jogador que ele é, o que me dá alguma garantia no que diz respeito ao lançamento. O que é que eu tenho mais aqui? Tenho Trey Murphy, vocês já falaram de Trey Murphy e portanto eu tenho aqui para dar o meu spacing. Tenho o Brandon Podjemski, a 3h30 eu não podia deixá-lo passar, acho que me dá, eu nem estou tão preocupado, é o último, é o último, eu nem estou tão preocupado com a questão do lançamento, gosto que ele faça um bocadinho aquele papel de joker, porque ele ressalta, ele ataca o cesto, ele saca umas bolas no roubo, faz um bocado de tudo. É, faz-me lembrar um bocadinho o Josh Hart, ainda que ele seja mais pequeno que o Josh Hart, naturalmente, mas no ano passado eu conheci-o mal e fiquei muito impressionado com a capacidade ressaltadora dele, ele termina a época com quase 6 ressaltos, o que para um base rookie é muito impressionante. Lançou a 38% de Trey, em apenas 3 tentativas por jogo, portanto não é uma grande amostra, mas dá-me essa tranquilidade. O Nembhardt, vocês já falaram, sobre o Nembhardt, eu queria só falar aqui de uma coisa, que é nos play-off, ele faz uma época regular, boa, sem dúvida nenhuma, mas é nos play-off que ele explode, ele termina os play-off com 15 pontos de média, a lançar de forma absolutamente estrondosa, tanto de 3, ele lançou 47% de 3 pontos, nos play-off, o que é, 47 não, desculpem, 48, o que é assim um bocadinho, é obviamente sample size pequena, mas não deixa de ser interessante. E portanto, dá-me também defesa, dá-me tudo aquilo que nós precisamos num base, e a 2 milhões, atenção, o Nembhardt, nós não dissemos isto, mas o Nembhardt já renovou, ele este ano tem 2 milhões, mas para o ano já estará com um novo contrato, mas é portanto a nossa capacidade de aproveitar aqui um gap year entre os seus. Igor, a minha equipa daqui a 2 anos, a luxury tax bill que eu teria de pagar, não é nem vale a pena. A tu e todas, a tu e todas, que eu tenho aqui o Seth, e o Jalen, e o Scott Barnes. Eu tenho um que ainda não disse, que agora vai receber 7 milhões, no ano a seguir esquece, já entramos no máximo também. Portanto esquece. Sim, sim, se vamos por aí, já. Vamos por aí, por exemplo, o Tais Jones não estou a ver para o ano a ganhar o mínimo. Mas eu não estou muito preocupado com o Tais Jones. Na minha equipa, Scott Barnes vai ser Max, o Trey Murphy, Jalen Williams, o Alan Jalen Williams, Shed também, o Trey Murphy não será Max, mas não andará muito longe disso. Será 30 milhões, se calhar. É uma tax bill assente. É isso, é isso. Aliás, estas nossas quatro equipas, no dia em que a NBA nos liga para pedir o Lundry Dex. O Isby é claro. O Isby é exato. Igor, passando para ti de volta, lá está a Sinex. Ora bem, eu já falei do Scott Barnes, já o meti lá à frente. Forward, eu tenho, no fundo, só tenho mais um forward, no sentido em que Gary Trent, eu estou a considerá-lo como um guard e o Trey Murphy também o considerei como um guard. pode jogar a dois, pode jogar a três. Portanto, no fundo, o forward, o power forward que eu tenho é também, para mim, esta foi no-brainer. É verdade que ele, no ano passado, nos impressionou a todos em vários aspectos, mas passou a época com lesões. É verdade que as lesões são lesões daquelas freaks, houve uma que, já não me lembro se foi a afundar ou a contestar um lançamento que fraturou uma mão, depois houve uma outra que foi o Mentor, portanto, ele poderia ter tido uma época de competição a sério pelo lugar de Most Improved, mas infelizmente não o conseguiu fazer, que é o Jalen Johnson. O Jalen Johnson é neste momento, na minha opinião, o mais indiscutível no sentido de untouchable do plantel dos Hawks. ele seja para seja para ser, eu não digo que ele possa ser a cara dos Hawks, mas é um jogador que eu acho que vai ter que fazer parte do futuro, mais até com o próprio Trae Young nos Hawks. E, portanto, é um jogador que terminou a época com 16 pontos de média, ressaltador, e ali sempre foi capacidade de ressalto. O que mais me impressionou no Jalen Johnson foi os números defensivos. Não é que ele seja um defensor de shutdown e não é que ele seja um defensor perfeito off-ball, mas é um jogador que melhorou muito nesse sentido também. Estou curioso para ver este ano porque ele vai ter uma carga ofensiva maior, o que é que isso vai implicar para a sua defesa e também para a sua eficiência. Ele, no ano passado, termina a época, é verdade que, volto a dizer, apenas em 3.6 tentativas por jogo, 35% de 3 pontos, tendo em conta que ele nunca tinha estado perto dos 30%, foi para mim uma surpresa. Agora, com a saída de John T. Murray, eles vão precisar que ele seja um jogador que anda aqui na casa dos 18, 19 pontos, a não ser que queiram perder os jogos todos, mas isso é outra conversa. E, portanto, o Jalen Johnson para mim foi um no-brainer e ainda por cima temos a falar de um jogador que tem um contrato de 4.5 milhões de dólares e, portanto, eu tive de o incluir. Eu não sei, estou-me a esquecer de alguém... Não, não estou. Portanto, é isto, no fundo, forwards, se eu quiser contar o Trey Murphy e um bocadinho o Gary Trent e tenho o Scottie Barnes e o Jalen Johnson para me fazer o jeito, ainda tenho mais alguns centers e tenho depois um base que quero guardar para o meu 15º. Ok, Pinto. Pronto, já falei aqui dele há pouco, o Tari Ezen, um dos meus jogadores favoritos na NBA, que depois de jogar 82 jogos na época do Vogue e jogou apenas 20 no ano passado, se não me engano, e que proteve uma lesão grave no pé. Acho que foi fratura de stress na perna, se não me engano. Foi, ó Pinto, eu por acaso posso-te ajudar aqui porque eu tinha horas fantasias todas e foi um... Totalmente tinha. Foi um dos casos mais estranhos da época toda porque ele andou a jogar lesionado, recupera e eles metem-no a jogar outra vez e depois disseram que o iam gerir e depois ele nunca mais jogou. Portanto, eu estou... Eu pensei muito em meter o Tari Ezen também, mas estou com um sinal alerta porque o que aconteceu no ano passado não é normal. Não é normal e, portanto, vamos ver, mas se ele estiver em condições... Mas ele não é porque na Rúquia jogou 82, percebes? Acho que está... Eu sei, eu sei, eu sei. O problema é que não é... Não estou a dizer que ele é injury prone. O que estou a dizer é que a forma como aconteceu dele ter jogado lesionado e eles terem dito que ele estava a jogar lesionado pois ele está um tempo sem jogar. Volta. Eles dizem que vão gerir os minutos porque ele está com alguns problemas de... Eles até disseram que era de ritmo e eu pensei ok, vão aqui gerir 15, ramp up mas não, ele de repente saiu da rotação e nunca mais jogou e nunca mais jogou. Mas ele foi operado. Ele foi operado. Eu sei, eu sei, eu sei. Foi agora operado depois no fim por isso eu não sei até que ponto. Pois é isso, é isso. Sinal alerta neste jogador. Seguinte, mais um forward Danny Avdia um dos melhores contratos da NBA que eu tenho muito a pena que se tenha ido enterrado early para Portland. Eu acho que os lasers ainda não sabem muito bem o que querem fazer à equipa. E quando tu tens o de André Aiton o Klingon e o Rob Williams estão na mesma equipa e depois aquele crowded backcourt que provavelmente vai implicar que o Scoot nem sequer seja titular este ano. Não sei, mas aquele contrato horrível de Jeremy Grant eu acho que os Portland são uma autêntica mess e não faço ideia que vai ser a equipa deles este ano. Mais um dos Wings um dos jogadores mais Swiss Army Knife que é na NBA que foi muito bem desenvolvido pelo sistema do Miami Heat Aywood Highsmith é um dos jogadores que pronto os IT acabam por pagar ao Highsmith com a Taxpayer se não me engano Taxpayer é um dos jogadores úteis que existe na NBA e depois para o meu último lugar de forward o meu jogador vai lá um dos meus um jogador que eu descobri basicamente quando ele andava a jogar minutos de garbage time e que disse que ia ser um tinha tudo para ser um fenómeno e acho que com o aumento dos minutos vai ser muito importante não se calhar ainda este ano mas mais para a frente Ricky Council da 4th um jogador na NBA que mais me faz lembrar o Josh Hart falta-lhe a capacidade de lembrando o Josh Hart mas o autêntico o pânico que ele queria nas defesas contrárias o rim pressure que ele tem capacidade que ele tem para ir à linha o alçamento triplo está a aparecer é um dos meus jogadores favoritos na NBA acho que quem vê o Ricky Council jogar é impossível não ficar fã por isso sim Ricky Council tem uma fase final da época muito boa sinceramente ele ganha um jogo aos chicos em San António num jogo em Comibido não joga na fase final agora do meu lado o forwards já tenho aqui o Scottie Barnes acho que já pujo não, não não pujo ainda não pujo aqui na minha lista pujo aqui o Scottie Barnes que já foi falado por aqui outro jogador que foi falado também que está na minha equipe é o Jalen Johnson e o Igor já falou e bem da época dele e também do que é que estamos à espera dele na próxima época depois o Batum porque o homem felizmente não se vai reformar ele mostrou-se lá está mas foi para o sítio errado foi para o sítio errado ele não devia ter saído onde estava ah ok eu percebi que me tinha no sítio errado eu estava a ver não, 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 não ele foi a pós-sítio errado ainda por cima quando agora li tipo o report do Bond que supostamente ele esteve quase a voltar para a Filadélfia mas pronto foi a família e não sei o que foi a esposa que quis voltar para a LA não, acho que foi família acho que a família lhe terá pedido para ficar em LA porque acho que eles estão lá e eles não foram com ele quando ele foi para a Filadélfia e ele tinha as duas possibilidades e optou por uma questão familiar e tendo em conta que ele se ia retirar e até renovou por dois anos vamos deixá-lo vamos dar este free pass de ir para opa, mas dá uma pena é provavelmente o role player favorito que ia jogar com o Joel era a perfect fit é um jogador inacreditável o Nick Batum é o perfeito role player para jogar com qualquer estrela para qualquer cenário é um jogador absurdo e eu acabei por escolher na próxima contrato 4.7 milhões é pá, eu fui buscá-lo e o outro jogador foi a minha última escolha foi o Rahm Rackers pá, foi aqui pelo Rahm Rackers aqui o Americano Americano dos Miami que teve uma época interessante em Miami mas estou para ver como é que vai ser esta época também de Miami porque ele tem um jogo muito semelhante com o Jimmy Butler e depois também a questão do Jimmy Butler em Miami mas pronto isso já são outras conversas Martim passo a bola agora para ti para dizer os reservas extremos tudo bem tudo bem o primeiro nome que eu vou dizer é um nome que tu conheces bem seria o Franz Wagner que está a receber apenas 7 milhões na próxima época antes de entrar no tal Max para mim já agora eu vou falar-me ao Franz até que ponto estão-nos preocupados com o lançamento? eu ia falar disso eu ia falar disso eu não estou ainda a verdade é que eu estou é pá o gajo teve um ano mau indiscutivelmente obviamente não há volta a dar o gajo não meteu um choque em lado nenhum durante este último ano agora isto não é verdade para os anos anteriores não é verdade para a carreira dele de faculdade o homem tem sido constantemente um jogador nos tipo mid late 30s a carreira inteira e de repente teve um ano em que lançou nos 20s assim eu vou por agora assumir que ele desaprendeu de lançar a bola de repente até porque não há motivo para assumir isso exceto e a pessoa o que é que queriam chamar é um gajo de repente perder a habilidade sem mudar sequer a maneira como lança mas tudo bem eu tenho alguma confiança nisso e também pensei eu já tenho algum spacing nesta equipa e não vou ter mais com o nome que vem a seguir e o Franz Wagner traz-nos também outras ações fora da bola para além do movimento do que ele faz como criador secundário já nos Magic e faria aqui até num papel mais reduzido onde eu acho que ele seria mais eficaz ele é um dos melhores jogadores a cortar fora da bola que há na NBA neste momento é um jogador incrível muito inteligente no seu timing na sua habilidade de partir do canto ou partir da aula e aparecer no sexto de forma decisiva portanto acho que ele vai complementar muito bem o tipo de bola handling que esta equipa tem nomeadamente que é o Luka Doncic ah sim depois aí está é o meu terceiro jogador do top 3 de shooting é o Sam Hauser que tinha a vantagem de receber basicamente o mínimo no próximo ano eu fico eu não vou por acaso foi um descaso ao Stock Mountain embora recebe o mínimo e depois já é que neste momento se eu quiser eu posso ter o Dante o Derek White o Trey Murphy o Sam Hauser tem este nível de shooting se eu precisar de ter 3 deles em campo estás a perceber também isto aqui fechou um bocado um problema de shooting que se calhar eu teria por ter o Aaron Gordon e o Vitor no starting lineup e como eu estava um bocado apertado por dinheiro para o último extremo eu fui o jogador porque há um jogador que recebe mais uma vez abaixo do mínimo de treino não por acaso não é ligeiramente acima mas é equivalente que é o Vince Williams de Memphis eu não sei se mais alguém pensou no Vince Williams eu pensei aliás pensei mas entre ele e outros por causa de lá estar do lugar do Raim Rackers mas eu fui pelo Raim Rackers sim, eu não tinha dinheiro para fazer um upgrade para o Raim Rackers nesta fase e o Vince assim, ele acabou portanto de fazer tudo de tudo um pouco em Memphis neste tempo catastrófico de um jogador que tinha feito 15 jogos no seu Underwood e de repente tornou-se uma das peças principais da equipa por necessidade foi um jogador que tinha de marcar o melhor jogo da equipa adversária e revelou-se um defensor de muito boa qualidade começou a ser um table setter da equipa teve de fazer pick and roll e os números até saíram mais ou menos bem ele não é o jogador com o maior volume de criação pelo próprio nem o mais eficiente nisso também acho não tem de ser o shooting foi decente o suficiente no fundo para a última peça com o contrato que ele tinha ele no fundo tapava qualquer buraco que pudesse haver é um jogador que não tem uma falha muito óbvia e eu achei que isso era realizar no último extremo eu acho que não me falhei ninguém não, falta dois portos podes dizer vamos arrancar para os portos deixa-me só dizer isto que os Memphis não só concordaram com o Martim assim que se aperceberam do jogador que eles tinham ali a primeira coisa que fizeram foi renovar-lhe com um contrato que pode muito vamos ver que papel é que ele vai ter este ano mas pode muito bem ser um daqueles contratos não vou dizer que aqueles contratos que ganham ligas mas daqueles contratos que lhes abrem as portas para coisas muito interessantes porque ele renovou portanto ele não tem mais dois anos de contrato a seguir a esta época sendo que o último até é uma team option e é sempre na casa dos dois ponto qualquer coisa exatamente brutal sim, ele começou o ano num tu e contra tem um importante referência exatamente eu acho que ele obviamente com uma redução de papel isto pode molharar mas ele a eficiência é um bocadinho ify sim, não é incrível e eu para início até estava a confirmar se não estava se não era má memória ele tecnicamente teve a true shooting acima da média da NBA estás a ver? mas é um tecnicamente ele está na média e eu acho que para o papel que ele teve essa true shooting é impressionante é muito impressionante mesmo e tendo em conta não só o papel que ele teve como os jogadores estavam à volta dele naquela circunstância que não havia ninguém disponível praticamente naquela equipa não sei quantos jogadores é que jogaram para o Méfice o ano passado não foram um pouco de certeza 31 ou 32 eu sei que Malzinha Pereira foi o 30 e quantos deles é que tem um contrato garantido à NBA no próximo ano? esta é a questão portanto assim, eu concordo exatamente com este contrato pode fazer uma enorme diferença no que o Méfice deseja ter nos próximos anos ah, os postos eu ia entrar nos postos já agora antes de entrar só uma nota final eu acho que em retrospectiva o Franz Wagner está aqui acima do Jalen Johnson apenas pelo meu coração adorar o Franz Wagner porque aqueles 3 milhões a mais permitiriam fazer muita diferença noutras posições para mim só que epá eu não consigo explicar o quanto eu queria que os Warriors tivessem feito draft of Franz acima do Méfice e isso vai ficar para cima atravessado percebes isto nunca vai desaparecer deixa-me perguntar-te isto houve algum tipo de negociação ou foi o Franz Wagner chegou e eles deram-lhe o max é que eu também gosto muito do Franz Wagner se eu lhe dava 30% do cap já não poderia são 25 25 mas podes chegar aos 30 se chegar aos 30 eu vou ler o contrato exato diz isso aos Pacers com os Pacers já liberta da NBA é festa depois vou ver o cap epá mais um jogador de 30% já temos o Siaka houve algum tipo de negociação ou foi de chegar ver e dar pouco GM disso foi mesmo dar não houve quase nenhuma foi mesmo dar pouco GM disso nas declarações quando foi por oposição descobrimos hoje que os Warriors não vão dar o max ao Kuminga opá eu acho que se você já tem o max ao Kuminga era para internar o GM eu concordo eu só quero saber porque é que nós estamos tão obviamente a recusar dar o max ou até renovar a extensão este ano mas depois estamos tão forçosamente a não colocá-lo em trocas para o Paul George ou para o Lowry essas são as coisas que eu tenho eu acho eu acho que a NBA quando houve a subida do cap em 2016 eu acho que a NBA entrou aqui numa fase onde a max extension a seguir ao contrato do rookie tornou-se aqui quase um toda a gente tinha toda a gente teve uma coisa banal quase é eles banalizaram e foram tendo problemas ao longo dos anos por causa disso porque há vários exemplos há dezenas de exemplos de jogadores que receberam esse contrato e que depois se tornaram um problema para as equipas talvez agora tipo Michael Porta Jr por exemplo por exemplo e portanto agora com esta nova CBA mas não só com esta nova CBA já estávamos a ver uma mudança nisso esta nova CBA veio acelerar essa necessidade eu não estou a dizer que os Warriors não acabem por dar um excelente contrato ao Caminga eu acho é que e por isso é que eu te fiz a pergunta se havia notícias de algum tipo de negociação com o Franz Wagner porque agora vai ser preciso haver negociações e os Rockets por exemplo estão a passar por isso eu não discordo da ideia de não dar o contrato ao Caminga o contrato que ele imaginaria que poderia receber até porque ele nunca o provou ser um Max Player agora também percebo que possa haver aqui um bocadinho de frustração dos adeptos dos Warriors de verem no tão indiscutível e untouchable e ao mesmo tempo é que pode ser um problema eu percebo que há um bocado aquela ideia de que podemos deixar arrastar para a Red Circuit Free Agency mas vejamos o caso do DeAndre Ayton que foi à Red Circuit Free Agent que foram imediatamente igualar a proposta dos Pacers e de repente a relação entre as duas partes quebrou-se ali não é? São novas águas que vamos ter de navegar mas esta questão do Caminga pode ser uma das histórias mais interessantes a acompanhar durante o ano em relação aos Rockets eles ao Sengun estão a adotar a abordagem que os Sixers abordaram com o Maxx porque eles querem comportar-se como uma equipa de cap space no próximo verão eu acho que o Jelan Green a conversa é diferente até porque o cap hold dele é mas ó Pinto tu davas um Maxx ao Sengun? eu vou ser polêmico se calhar o Sengun era o único jogador da classe que se estão a dar rookies extensions que eu dava Maxx o Scottie e o Barnes merece eu dava mais pressa ao Sengun que ao Scottie e o Barnes se vocês forem às métricas avançadas o Sengun é o melhor jogador da classe eu percebo isso eu percebo isso mas se tu deres um Maxx contract ao Sengun tu estás a fazer do Sengun o teu ou no fundo uma peça basilar da tua ideologia de eventualmente daqui a 3, 4 anos estás a competir por um título e eu tenho muitas dúvidas eu adoro o Sengun tenho muitas dúvidas que se não houver uma construção de plantel especificamente para o Sengun e isso é muito difícil fazer eu tenho dúvidas que ter o Sengun como Maxx player na nova CBA não te vá relegar a uma condição de boa equipa mas não candidata faz-me lembrar um bocadinho não é o mesmo jogador e não estou a dizer que é o mesmo jogador mas podem tornar-se um cenário como os Pacers se tornaram com o Sabonis eu acho que o Sengun começa a perceber muito melhor de conversar com o Sabonis eu sei eu percebo isso mas eu digo que ele é melhor não digo que ele seja tão melhor que lhe permita estar ou levar a equipa a ser candidata vamos ver ele não é novo mas lá está o problema do Sengun é que já houveram jogadores que são piores do que ele a já receber o Maxx da classe dele percebes claro ele viu Ivan Mobley agora ele vai querer mas lá está os Mobley são skill sets diferentes eu acho que os Cavs tinham que dar o contrato ao Mobley são skill sets diferentes eu não sei contratar ao Mobley e eu concordo com o Igor no que ele está a dizer face ao Sengun e ao teto que estás a pôr na tua equipa também concordo que o Kuminga não deveria receber este contrato nunca acho é impensável e vocês estão escaldados com o Pool não é? é assim é aquilo ao Igor ao Igor Golden Feast aliás até estranho em nenhuma das nossas equipas está o Jordan Pool não sei o que é que há gente que é elite em skills específicas há gente que são nós temos defesas incríveis temos shooters incríveis e há incríveis tank commanders na NBA e eu acho que isso também também é um valor também é um valor que merece ser pago portanto eu não aceito criticar o Jordan Pool desta forma eu só ia fazer um fact check ao Pinto o Barnes está acima do Xangun em métricas avançadas pois eu estava eu quando o Pinto disse não está em EPM está à frente em Lebron e DPM está na frente nas outras duas por causa da defesa ele na defesa qualquer das formas não é por aí que se uniu o contrato ou não até porque eu pessoalmente dava ao Móbuli por exemplo eu também dava eu acho que tens que dar ao Móbuli percebes eu acho que os caras têm que dar no Móbuli tens ali um jogador defensivo do ano está ali está ali mesmo que eu não ganhe o valor está ali portanto isso para mim já eu acho que os caras o problema o problema lá está é fit porque tipo eu acho que o Móbuli nunca vai evoluir ofensivamente o suficiente para poder jogar o tempo inteiro com o jogador de aula eu concordo mas eu acho que não há pressa nenhuma no que torres do Móbuli pelo menos não troques o Alan à pressa com o Gaston mas é de valor para trocar-se à pressa neste momento eu percebo que isto não é o ideal deixa de estar o novo treinador é isso ele tem uma forma de jogar que pode permitir até a nível de encaixe se eles dividirem os minutos pode permitir que o Móbuli passe muito tempo num line-up de rapidez velocidade lançamento e isso pode fazê-lo evoluir e se calhar podemos estar a falar aqui do próximo ano onde o Móbuli evoluiu e tu dizes ok, agora sim temos de trocar o Alan é isso e se conseguires até lá uma oferta boa uma oferta incrível para o Alan excelente se não conseguires não vale a pena a pressa mas o Jared Allen renovou não foi? não estou enganado foi, foi mais de 3 anos 30 milhões de reais ou seja e renovou antes ou depois da data ele tinha 2 anos de contrato renovou mais 3 não, não estou a dizer a extensão foi antes ou depois da data ainda vai estar disponível para ele mas eu vou confirmar a data espera porque essa data foi 2 de agosto foi 2 de agosto então ainda permite no Trade Deadline certo? sim, sim, sim é 2 de fevereiro deadline é 6 é isso ok Martim temos que avançar para aí reservas dos teus postos reservas sim, não vou gastar muito tempo como eu disse o dinheiro estava a apertar eu tenho opções de small ball 5 com o Aaron Gordon e o Jalen Williams no frontcourt que não precisam de um grande post portanto eu fui apostar num jogador que eu acho que está a ser muito undervalued no mercado chamado Walker Kesser que aparentemente ninguém é trocar por ele por algum jeito eu adoro o Kesser desde que ele é rookie é um dos melhores me portares da NBA constantemente desde que chegou à NBA não há dúvidas sobre isso tem grandes muitas pessoas ofensivas o fito é difícil eu percebo isso para ser o meu segundo post estou mais que à vontade e ele está a ganhar apenas 3 milhões e por fim como eu tinha basicamente menos que um veto mínimo disponível para gastar no meu 15º jogador eu tive de procurar jogadores a receber mesmo absolutamente nada surpresa à minha quando está um jogador da minha equipa o Trace Jackson Davis que acabou o ano titular de Golden State como post e se eu acho que isso demonstra melhor do que eu poderia descrever nas suas skills o valor que este contrato está a ter até agora então como de ser o post fico mais que à vontade com o ter aqui a fechar o plantel sim acho que e acho que também já tinha falado um bocado sobre a versatilidade que a equipa tem e eu espero que se note um bocado mais agora desde Shooting Wings a equipas de shutdown defensivo no qual o Jerry Williams se torna-se tipo o número 2 ao lado do Derek White há imensas eu tentei maximizar todo o tipo de lineups que eu gosto dentro dos 15 jogadores possíveis e acho que acabou por estou mais ou menos desfeito tendo em conta que eu não queria só para dizer isto tendo em conta que eu não queria dizer ok como o Vitor é barato deixa ele lá buscar tipo mais uma estrela também gigantesca e eu percebo essa abordagem cabe dentro disto mas eu tentei montar uma coisa que foi tipo deixa a Youset estar mais ou menos distribuída muitos jogadores complementares à volta de um jogador que eu sei que vai precisar de muita bola e eu já vou criar alguma bola no Wemby tentei tornar isto foi uma abordagem um bocadinho mais conservadora do que o Full Show mas eu estou mais ou menos satisfeito deixa-me só perguntar Martim o Tracy Axon Davis foi realmente impressionante ele veio do nada eu confesso que nunca tinha ouvido falar dele até ele ser escolhido no draft nem eu imaginas que ele vai começar a titular ou achas que a minga de Raymond Green e Tracy Axon Davis não funciona e portanto ele vai sair do banco como é que vês o papel dele? aí está isto é uma dúvida que eu próprio tenho neste momento eu tenho estado a escrever a minha previsão Golden State por acaso nesta semana e ainda não decidi quem é que é o seu titular por causa exatamente da pressão de posto eu não acho que estamos numa fase em que o Raymond Green devia começar assim durante o ano inteiro acho que o declínio que já começou onde está este ano passado a nível físico ele continua a ser inteligente o suficiente para que o impacto defensivo está lá mas a habilidade dele de saltar a rim protection está em baixo por causa disso ele compensou com ok, charges posicionamento ele tem outras maneiras de compensar as coisas é um dos super computadores da história da NBA no que toca a defesa portanto não é essa a preocupação não é que ele vai ter um mau ano meter-lo a 5 full time parece pedir demasiado especialmente quando tu não tens uma garantia de tamanho posicional nesses 5 para compensar isso já não é já não é tipo o Cleiton por ser o Andrew Wiggins o Cominga não tem ainda inteligência posicional e de rotação para ajudar nesses papéis por isso se eu acho que a entrada do camp eles vão tentar testar qual o melhor 5 a minha aposta seria o 3 a titular inicialmente e acho mas é o Comiga que tem de lutar para ganhar esse lugar é o Comiga que vai ter de mostrar que está pronto para ser titular desta equipa se eu a minha fé é assim eu não dava este Max a minha opinião está mais ou menos implícita aí mas não sei é a limita parece estranho para uma equipa dizer que o nosso titular vai ser o Trice Jackson Davis eu percebo isso mas até para o Caminga que é um jogador que até já publicamente teve aquela questão com o Steve Kerr se tu no mesmo verão não lhe deres o Max e acho bem que não deves dar e ao mesmo tempo lhe disseres não vais ser titular sabes qual a minha opinião Igor eu tinha trocado o gajo pelo Laurie Markkinen não isso eu também estou contigo e acho que o facto de não termos feito essa troca apenas porque não queríamos meter o Pods ou o Pods principalmente nesse caso mas tu punhas os dois? estavas confortável com isso? Pods e Caminga e Pics? é assim se eles dois entrassem as Pics tinham de descer bastante tipo o número de Pics não ia ser o full blown não é mesmo ia dar Pics na mesma mas estou confortável com isso porque eu adoro o Pods eu adoro o Pods eu não acho que o Pods vai ser um All-Star também concordo eu adoro pode-se lembrar um bocadinho o Austin Reeves estilos diferentes mas o teto do jogador também parece parece-me na minha opinião semelhante já foi comparado aqui com quem comprou com o Josh Hart há pouco foi o Igor? não sim mas mais pequeno eu percebi a questão é aí está este tipo de jogador é Pics eu adoro ter uma equipa agora se a questão é se eu posso ter o Laurie Markkinen que não só é um jogador com talento muito acima do jogador que estamos a falar é um fit perfeito ao pé do Stephen Curry do Draymond Green e podia jogar com o Draymond na 5 porque também com o Laurie é completamente diferente do qualquer outro jogador que nós estamos a falar e quando eu pessoalmente não acho sequer que ok eu posso levar o All-Star e eu não acho que o Kuminga tem esse potencial eu não acho generalmente não acho eu não vejo o potencial do Kuminga que claramente desgoula sei de ver não vi na G League não vejo desde rookie ele tem melhorado tem mais valor para a equipa do que tinha há uns tempos eu nunca acho que vai chegar a esse nível de valor portanto para mim não tocar estes jogadores por um claro All-Star e um jogador que vai maximizar o plantel com o teu melhor jogador de sempre e vamos ser honestos quando é a próxima vez vai aparecer um Steph Curry não tenho palavras é indescritível o quão short-sided para mim isso é estes jogadores não são a próxima fase da equipa nós tínhamos uma hipótese se tivesse gasto uma pica em vez do Wiseman tinha sido outro jogador ou o Wiseman tinha conseguido e tinhas o pull e tinhas o Kuminga quando todos estavam em cima da mesa quando havia realmente uma visão de duas timelines eu até seria a favor de apostar nestes jovens estás a ver? mas ano após ano tens vindo a perder essa ideia das duas timelines porque os jovens vão falhando o pull é trocado o Wiseman nunca deu em nada o Kuminga o teto não é o teto que se calhar se imaginou para ele o resultado é ok enquanto tiveres Steph Curry e Drummond a jogar este nível e eles continuam a jogar a altíssimo nível apesar de não ser o pico deles era maximizar esta equipa era dar-lhes tipo as exits num segundo round de playoffs que eles merecem percebes? essa é a minha opinião pelo menos Martim quem é que começa lá do Steph? é o Melton ou o Brandon? o Melton se estiver alusinado se estiver capaz já te fugiu eu vou acabar a verdade eu vou acabar a verdade os reports os reports é que ele está bem eu adoro o Melton adoro esta bet se funcionar é excelente se funcionar é excelente é excelente mesmo foi roubado mas não sei se não vai ser o pod Martim não sei se não vais ter pod não eu ponho o pod uma palda para ponto-ataco falta a defesa de ponto-ataco eu percebo isso também a facilidade do Melton e tu precisas de um back-up point guard e eu acho que era dar-me completamente a chave ao Brandon portanto o gajo ficava um bocado o teu o teu ball handler off the bench muito bem estou curioso é uma equipa que me está a despertar curiosidade passando para mim eu aposto lá está já tinha um Imaniyama lá está usando a mid-level o meu terceiro aposto é o segundo porque tem o Jokic e é preciso ter um bom suporte para o Jokic e quem é melhor que no segundo que já falámos que já falámos aqui um bocado sobre ele e até na questões do Max o KXS passando para ti Pinto quais são os teus postos de reserva vou ser rápido tenho o Kessler como o Martim e tenho o Xavier Tillman dá para jogar com small lineups dá para jogar com big lineups tranquilo traidor de pátria opa eu não quero eu não quero entrar nessa discussão toda a gente sabe a minha opinião e eu acho que tipo opa a questão do Neemias pronto e vai ser muito curto eu tipo eu se calhar sou dos gajos antes do Neemias entrar na NBA havia mais jogos do Neemias em Utah State eu acho que o Neemias é claramente um posto de votação na NBA acho que o circo que o pessoal faz por ele não ser muitas vezes opção em Boston para jogar o Tillman que é mil vezes o melhor jogador com Neemias pronto é o que é principalmente por aquilo que o Tillman dá não só como como a capacidade que ele tem para trocar ele chegou a trocar muitas vezes para o Luka de um sítio na final e a dar-se de tono ao Luka apesar do Luka já estar a jogar meio gás mas pronto isso é o que é mas o Tillman também tem uma capacidade de playmaking muito acima da média maior que algum e o Neemias tem algumas o Tillman não excelente para o playmaker tem alguma capacidade no sandbox eu disse isto só para te dar o trigger eu sei pronto mas está aqui o Zé Bertraman olha eu vou com obviamente o Shen Goon 5.4 milhões de dólares portanto não poderia não meter eu não sei ele foi all-star no ano passado já não me lembro não tenho o Shen Goon que me permite e é o único center que me poderá permitir isso jogar num estilo de jogo mais mais a partir do center portanto aquela ideia de jogar mais a Sabonis mais a a Yokich portanto eu queria ter essa versatilidade mas uma coisa que eu gosto sempre de ter nas minhas equipas não consigo conceber equipas que não tenham isto e por isso vou fazer aqui um triple down nisso é o Walker Kessler 2.9 milhões ele no ano passado teve um ano e isto é o Rim Protection ele no ano passado teve um ano estranhíssimo esta experiência do John Collins se surpreendeu-me confesso que me surpreendeu ainda por cima vindo de um treinador que hoje estava a colocar aqui num patamar que me fazia lembrar o Brad Stevens quando apareceu ajudem-me o treinador de Utah que agora está Will Harden Will Harden exatamente estava a entrar de repente esta situação causou-me aqui um bocadinho de estranheza eu achei que eles estavam no fundo a colocar na montra o John Collins para o trocar mas não foi o que aconteceu portanto tudo foi um bocadinho estranho os reports que vêm deste ano de Utah é que a obrigação será jogar com os jovens e que o Walker Kessler poderá reentrar no 5 inicial vamos ver mas portanto coloquei aqui o Walker Kessler e posso já fechar para também não estender mais portanto este é o tal 15º jogador que eu quis guardar para o fim porque eu quando terminei o meu plantel e ele não estava no meu plantel estava um outro jogador mas eu reparei que não tinha nenhum jogador campeão da NBA no meu plantel eu estava aqui a ver é que ela não tem nenhum jogador campeão e queria ter um campeão e se é para se ter um 15º jogador porque não ter um 15º jogador que está com um contrato mínimo que já foi campeão que é um dos jogadores mais experientes da história da NBA nesta fase que é o Kyle Lowry portanto tenho o Kyle Lowry como meu 15º jogador barra treinador adjunto e portanto o Kyle Lowryzinho ainda dá uma perninha se houver aqui uma necessidade foi muito útil no playoff exatamente foi muito útil em Filadélfia e portanto também me dá essa garantia de não ser um um desses veteranos que já não conseguem jogar já não é um um aquele moço de Miami que andou para lá 17 anos sem jogar o posto o Donizazlan portanto fechei aqui o meu plantel com o Kyle Lowry para me dar aqui title experience para poder explicar esta malta que quer ganhar o Hitler não tinha nenhum campeão Igor anota a correr que o Walker Kessler nos últimos dois nestes dois anos era bem a que ele cá esteve só o Eli e o Rodrigo Albert tiveram sempre numa top 3 de Dream Protection no que toca tipo as métricas que eu tenho para isso e portanto este é o nível de Dream Protection que estamos a falar para o Kessler é ele e o Rudy do top 3 o Kessler de uma forma relativamente diferente do Rudy o Rudy mais posicional o Kessler mais em vertente física o Kessler para mim com exceção e coloco aqui o Nbyama fora deste círculo porque ele tem uma uma fisionomia que quase que explode tudo o que é preciso para mim só houve um jogador que me impressionou que me impressionou mais em Dream Protection do que o Walker Kessler nos últimos anos que foi o Chet Holmgren o Walker Kessler mesmo nestes poucos minutos ele jogou 20 e poucos minutos por jogo e tem tantos minutos porque depois teve ali alguma fase onde acabou por jogar mais minutos porque ele teve uma fase onde andava a jogar abaixo dos 20 mesmo assim ele mantinha o mesmo número de blocos e não estou a dizer por 100 posses de bola estou a dizer em total ou seja isto é absurdo Walker Kessler depois como tu disseste e bem ofensivamente é limitado ele é literalmente nesta fase da sua carreira e se calhar vai ser para sempre na sua carreira um rimrunner mas é daqueles rimrunners que se tu lhe deres 30 minutos ele é gajo para te fazer médias na casa dos 4 blocos eu não vou ficar chocado se o Kessler acabar em Nova Iorque com o Zé Blader é aí eu adorava é aí eu adorava eu acho eu acho que o Taa o Taa tem vários jogadores para trocar o Taa tem vários jogadores para trocar antes do Walker Kessler sim também é verdade tem o Sexton o John Collins o Clarkson tem o Collins o Collins o problema é qual é o mercado que há para esses jogadores o Collins não há mercado mas o Clarkson certamente que haverá uma equipa o Clarkson não há eu não sei se alguém quer o Sexton talvez ele não fez o Sexton o Sexton foi melhor o ano passado do que eu estava à espera também aquele flyer não era mal pensado se fosse depende do preço naturalmente depende do preço agora o Collins naquele valor é impossível aliás o Collins tem que dar picos para o trocar eu tinha esperança ainda estava errado reconheço isso e já agora o ano passado o Walker Kessler ficou à frente do Chet e do Victor na ideia daquela point saved at the rim que é uma cena que no fundo é o tracking de quantos pontos é que face a um jogador médio da NBA defender o sexto quantos pontos é que tu evitaste melhor que o NBA e por posse de bola ele ficou à frente do Emaneama por total não por pouco mas por total é impossível não é muito mais mas por posse de bola o Walker Kessler ficou apenas atrás do Porzingas e do Gobert e ficou imediatamente à frente do Omeram e do Victor este é o nível de protection é isso que eu quero dizer ele está mesmo num nível elite que as pessoas às vezes não reconhecem porque ele é tão escondido digamos no Banco de Utânia do ano passado Muito bem e com isto então fechamos aqui os nossos plantéis depois se calhar recapitula queres que diga titulares exato titulares então Igor Team Igor vamos dizer assim Don Cid Anthony Edwards Jalen Williams Seth Omer e Victor Amaniama depois suplentes Scottie Barnes Tyre Jones o Gary Trent Trey Murphy Podziansky Nambard Jalen Johnson Sangoon Walker Kessler e Kyle Lowry o Pinto escolheu como titulares o Brunson Michael Bridges Ellen Williams Embaniama e Brooke López depois como suplentes foi o Dante de Vicenzo Caruso o Bub Carrington exato Terry Eason Terry Eason não Cammy Tomorrow depois é o Terry Eason Daniel Advija White Smith Ricky Council The Four Walker Kessler e Cheryl Tillman eu escolhi titulares o Brunson Trey Murphy Jalen Williams Howard Jones Jokic depois como suplentes escolhi Vitor Amaniama Tyre Jones Neymbard Podziansky Nicolau Alexander Walker Scottie Barnes Jalen Johnson Nicolás Batum Raim Raquez e Sengun e por fim o Martim escolheu como titulares Luca Doncides Derek White Trey Murphy Aaron Gordon Vitor Amaniama como suplentes escolheu Jalen Williams Dante de Vicenzo Albert Jones Tyus Jones Neymbard Franz Wagner Sam Hauser Vince Williams Jr Walker Kessler e Terence Jackson Davis e está feito está feito comentem comentem nas várias plataformas quem é que acham que teria uma melhor época eu se calhar vou fazer uma imagem com a cena ilustrativa das equipas e tal e meter aí nas redes para a malta aí também meter nas redes para a malta aí comentar quando fizer reposto no Twitter eu mando a rotação como eu imaginei na ordem que eu imaginei só para que ela ia ficar a conversa ah e também temos tem que meter aí os valores também os valores para a malta dizer ah sei que é sei que mais não acredito e tem que meter lá os valores sobraram-me 100 mil dólares a mim também só que há uma coisa que é o Cyril por exemplo arredondou tudo para cima portanto o Cyril um jogador que ganhasse 40.1.6 ele arredondava para 42 e não devias ter feito isso portanto tu ficaste com o plantel mais caro que o nosso porque andaste a arredondar para cima e o dinheiro é o dinheiro não há cá arredondantes se tu tiveres 2 milhões eles não te arredondam para 11 eu sei eu fiz isto ao dólar eu fiz isto ao dólar meu amigo vai para cima opa siga 71 dólares tenho certeza que não há cá palhaços sobrou 101 mil e 76 dólares eu acho que estou abaixo de 2 milhões acho que foi como na altura amigo vamos já jantar dá para pagar o jantar aqui dá para pagar vários jantares ouviste Martim é assim se eu tivesse 100 mil dólares para gastar em francinhas eu pagava pagava ao jantar que devo sem problema nenhum essa aposta essa aposta dos meus Alan Magic parece que agora o Nuno está a ter uma sorte com os americanos que apanham no porto por isso acho que na próxima estamos sós não se sabe o Igor o Nuno canossa andou aí com turistas e ia ganhar gorjetas mas gorjetas não era de 1 euro ou 2 era 100 dólares ah sim os americanos não perdoam até porque eles já estão tão habituados a dar gorjetas curiosamente há algumas talvez um mês conheci o Nuno canosa que nunca tinha conhecido pessoalmente mas estive com ele que ele veio aqui à redação de 00 sem ele depois ele como todos por este tempo tivemos lá está o nosso almoço quando estávamos toda a gente todos nós lá está o Gonçalo o Marcos o Martim vem de Lisboa o Pinto e o Nuno tivemos nós todos juntos e ele acabou por contar lá está que teve com vocês vocês estavam a gravar o episódio lá está com o Ricardo íamos gravar o Chico o Chico sim estava cá o Ricardo muito bem vamos então fechar aqui o episódio que foi assim um bocado longo mas também falámos aqui de algumas equipas coisas interessantes Rockets Pelicans Cavs Warriors também falámos aqui muita coisa mas lá está malta para fechar fazer a publicidade do costume para seguir ambos não é Igor ambos os podcasts tanto o Afunda tanto como aqui o Pausatec no YouTube o Pausatec no Afunda vejam no canal do Zero Zero e nas plataformas habituais lá está no Spotify também no Apple Podcast sigam-nos também nas redes sociais no X ou no Twitter até o Elan não vai se lembrar ou coisa assim que agora é lá na Maluca ou lá no Brasil agora são para o VPN ou whatever sigam-nos por lá também está no Instagram e por fim Igor lá está o Zero Zero o Afunda vai continuar a ter episódios regulares só parámos quando eu estive de férias duas páginas duas ou três semanas vamos continuar uma semana uma vez por semana até até me dar na cabeça até porque o Chico vai casar e portanto vai estar vai estar ausente mas vamos continuar uma vez por semana e depois mais perto da época voltaremos para as duas por semana provavelmente com mais com o Ricardo Brito Reis mais fixo connosco Ok, ok nosso lado também vai ser uma por semana depois quando a época arrancar aí é que podemos passar para duas entretanto nós da Pausa Técnica eu concretamente eu estou a fazer episódios de análise de off-season e provisões da época das 30 equipas vou tentar fazer o máximo no primeiro das 30 vou fazer o máximo das equipas já tem algumas lançadas no nosso canal YouTube por isso passam por lá e vejo lá esses vídeos já fiz algumas equipas e algumas já estão gravadas em que vão saindo aliás como o Pinto já disse no meio do episódio vou gravar com ele sobre os Pelicans que é a sua equipa secundária não é Pinto? Opa, não não há mais não há défico dos Pelicans em Portugal então só abraçam para mim tipo tarefa árdua tal como os Wizards não estou a conseguir arranjar os Wizards mas pronto mas aí eu compreendo aí eu compreendo é muito difícil exato muito bem maltinha um grande abraço a todos então a todos e até para a semana fiquem bem tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau